E aí chegou o nosso grande dia, o dia que vai ser lançado o nosso curso de instrutora Masternail, um curso tão esperado e tão pedido, e tenho certeza que você não vai perder essa oportunidade, ainda mais com um preço, novamente, um preço aí, vamos dizer, simbólico, devido aos preços que temos no mercado, que é três vezes mais do que estamos pedindo para vocês. Então, mais uma vez, a nossa plataforma de curso está dando uma grande oportunidade para que vocês não percam essa oportunidade de crescer novamente neste mundo das unhas, virarem instrutoras, tantas pessoas estão precisando. Eu tenho muitas alunas que estão num patamar muito alto, que fazem alongamento, trabalhos lindíssimos, manicure, tanto alongamento, como em manicuração, trabalhos incríveis, e estão aí perdendo tempo, onde no direct recebe mensagens, você dá curso? Aí ela fala, não. E aí indica outros profissionais, inclusive eu, mas continuo indicando, mas que vocês mesmos poderiam estar dando estes cursos, pois tem muitas pessoas que estão iniciando e que estão precisando de você. E agora é a oportunidade onde vocês vão ganhar muito mais do que vocês já ganham. Eu vou ensinar para vocês como vocês podem ganhar 10, 20, 30, 50 mil com alongamento de unha. Ah, Lu, é mentira. Não, é a verdade. Eu vou ensinar como vocês vão ganhar dinheiro. Por quê? Porque o alongamento de unha é a unha que mais dá dinheiro no mercado hoje. E quando você passa a ensinar, você ganha muito mais. Pode ser alongamento, pode ser manicure, pode ser qualquer técnica em unha. Quando você começa a ganhar, começa a ensinar, você começa a ganhar muitas vezes mais. E aí você vai mudar a sua vida, você vai poder comprar o seu carro tão sonhado, a sua casa própria, poder colocar seu filho numa escola particular. Você vai poder mudar a sua vida, poder mudar a vida dos seus parentes com o que você vai ganhar. E isso é muito possível. Vocês sabem disso, porque vocês com certeza acompanham inúmeros profissionais que hoje fazem muito sucesso como instrutores e que eles postam aí tudo aquilo que eles começam a usufruir na vida deles, né? E vocês também serão as próximas, os próximos a ganhar muito dinheiro e a postar nas suas redes sociais tudo aquilo que a sua vida prosperou depois desse curso. Então, espero você. Hoje teremos a nossa live, nove horas, onde eu vou passar todas as informações desse curso e vocês têm que aproveitar a promoção. Porque quem não tiver nessa promoção, quando for fazer, o valor vai ser três vezes mais. Então, aproveitem, não percam a oportunidade de mudarem aí a sua vida e subir de nível como manicure, como nail designer, virando aí uma instrutora master nail de sucesso. Estou esperando você! E aí E aí E aí E aí Obrigado.